Senti esse calor, eu não achei todo mundo em Salvador A felicidade, que a verdade é a cidade Eu tava com saudade, tava caindo, tão bom Eu não achei todo mundo atrás do trio No corredorzinho, que o povo atrás do trio O outro tem sentido, essa peça sem você Calma, estarás, o que alegria lhe vê Pode ver nada, eu não me sinto Bora, desce quarta Só o nome na cabeça Só o nome na cabeça Só o nome na cabeça A dor de luz Só o nome na cabeça Só o nome na cabeça Só o nome na cabeça Pode ver nada, eu não me sinto Eu tô com saudade de sentir esse calor Juntei rua cheia e todo mundo em sábado Aterriza, que já vem pra se dar Tava com saudade, tarde, tarde do tambor Juntei rua cheia e todo mundo atrás do trio O paredou frio, voava atrás do trio Nós não tem sentido nessa festa sem você Tava esperando que a alegria me fez Pode ver pra mim o pé no chão Chão, chão, chama de Natal Só l abre na cabeça Só l abre na cabeça Pode pegar Natal e pega o tempo Chão Obre na cabeça Só l abre na cabeça E pois não tem sentido essa festa sem você Tava esperando que a alegria lhe veio Pode preparar que eu não dança Sai desse chão e abre a roda! Pode preparar que eu não dança Abre a roda! Abre a roda! Abre a roda! Pode preparar que eu não dança E o chão! Salve na cabeça Salve na cabeça Salve na cabeça A gente é carnaval integral Sobe na cabeça Salve na cabeça Salve na cabeça A gente é carnaval integral Que maravilha! Há uma ansiedade de sentir esse amor